Páscoa é renovação. Renovação de sonhos, renovação de objetivos, renovação até da demonstração de afeto. A Páscoa é a oportunidade de reunir, reaproximar e ressignificar a alegria de estarmos juntos. E tudo fica muito mais saboroso com o chocolate. Este é um círculo virtuoso que faz bem para todo mundo. Para as pessoas, para o comércio, para o Brasil. A Páscoa começa aí, no comércio, bem do ladinho da sua casa e do seu trabalho. Tudo para que a magia aconteça. Valorize, privilegie, reconheça a importância do comércio local. Compre de quem você conhece. Compre de quem conhece você. Uma campanha da Associação Comercial de São Paulo. Há mais de 129 anos. Apoiando o empreendedor e o comerciante. Feliz Páscoa!